Sou fronterista na costa do Uruguai Pois quando tô emburrado, cesteio num formigueiro Gosto de rir, de truco, tava em carreira Caso escute uma vareira, tem um surumbo se vascando Lembro das marca que eu ouvia quando o moço Saiu cruzando o pescoço, mesmo que peru peleando Foi doble chapa, meio touro, meio galo Fui parido de arcavalho, entre soltana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmana Alma cruda e paisana, pega-os na fronteira Toco cordeona lido com outra guitarra Sou perito numa barra, dessa retasco ordinária Cheio de China, debochada e rabalheira Mais floreada que reencheira, de cego de roloviária Café pra louco não precisa muito açúcar Tatei o chapéu na nuca e quando o ovo se estampido Acho que o mundo não era mundo amigaço Tinha falta de um pedaço se eu não tivesse nascido Foi doble chapa, meio touro, meio galo Fui parido de arcavalho, entre soltana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmana Alma cruda e paisana, pega-os na fronteira Levo minha vida bem como Deus determina Botando feita e chinchina e tosando macho tacão Gosto de ver meu paixão do estralando E esta gaitita roncando no surumbo de galpão Peço pra Deus que mais uns anos encordou Lá de riba me abençoe, me alcançando o que eu mereça Que o mundo velho, pra quem já viveu bastante Às vezes fica irrepunente que nem caldo de cabeça Foi doble chapa, meio touro, meio galo Fui parido de arcavalho, entre soltana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmana Alma cruda e paisana, pega-os na fronteira É saber ficar as mulheres Que feita a nossa vida Merceditas Que dulce en casa tienen, tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor meu de uma vez La conocí en el campo allá, muy lejos, una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Assim nasceu nosso querer Por ilusión, com muita fé Quero nascer, porque esta flor deixou-me dor e solidão E amando lá, com outro amor Assim cheguei Compreende o que és querer O que és sofrer, porque lhe dei meu coração O tempo vai passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado mercedita Já passado mercedita Esta lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu Nosso querer Nosso querer Com ilusión Com muita fé Quero nascer, porque esta flor deixou-me dor e solidão E amando lá, com outro amor Assim cheguei Compreende o que és querer O que és sofrer, porque lhe dei meu coração Mulheres Mulheres da nossa vida Elas que enfeitam o nosso rancho A nossa família Que nos tapam de carinho É verdade? Sim Salve de palmas, mulheres Obrigado Música 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 Assim nasceu Nosso querer Com ilusión Com muita fé Quero nascer, porque esta flor deixou-me dor e solidão E amando lá, com outro amor E amando lá, com outro amor Assim cheguei Compreende o que és querer O que és sofrer, porque lhe dei meu coração Assim nasceu Nosso querer Com ilusión Com muita fé Quero nascer, porque esta flor deixou-me dor e solidão E amando lá, com outro amor Assim cheguei Compreende o que és querer O que és sofrer Porque lhe dei Mi coração Música 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 Eu hoje me vou pra fronteira Música 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 Levanta a mão pra cima todo mundo E vamos participar da brincadeira Junto com tradição e gaúcho da fronteira Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vamos chacoanhar Ei, 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 ei E tira, tira o pé no chão e vai Herdeiro da Copa Pobre Pra todos os gaúchos Pra todos os brasileiros Mas que pampeste que recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se desta pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rede a solta Se for preciso Eu volto a cercar o filho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Perdei um campo Onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas De um dia esquecido vive o pião sem leis De pés descalço cabreçando mágoas E o que hoje herdo da minha grande cirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram a guaiar canula Para pagar uma porção de contas Se for preciso Eu volto a cercar o filho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Permita a Deus Que os novos escolhidos Para governar o Brasil Possam trazerem tudo pra nossas cria Segurança pro nosso povo E saúde pros nossos velhos E pare fazer barulho Se for preciso Eu volto a cercar o filho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, 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 não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai E tu portalei? Carinha de você Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Mas sou um engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Mas sou um engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Fiquei sentindo algo diferente Daquele dia que encontrei com ti Coisas que brotam na alma da gente Me escrevendo dizer não consigo E o sentimento mais puro e sublime Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado É muita gente ali com o coração só Certa! Certa! De vez em quando acontece que um conjunto estar tocando Num fandango bem bagual, tendo a enviada retoçando No ouvido do gaiteiro, de repente chega um pião E com xixar desse jeito, tão pedindo um valeiro Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão E o gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedo Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão O baile segue incendiado, de norma se pôr vaneira Num bate casco cerrado, no balanço da vaneira Antes que a marca termine, num impulso de emoção Vem alguém correr e grita, tão pedindo um valeirão Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão Se o fandango é dos baita, o pessoal fica contente As cozinheiras faturam, no pastel cachorro quente Não há trago que chegue, e em meio a animação Nunca falta alguém que grita, tão pedindo um valeirão Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão O entreveiro é completo dentro e fora do salão Carro mal estacionado, gente chamando o arzão Nos querendo entrar de graça, o porteiro diz que não Outros abrindo a matraca, tão pedindo um valeirão Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão Tão pedindo um valeirão, tão pedindo um valeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Saúde muito, Caetácio Banas, pelo Brasil afora Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A obra era tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu um bom galo em fim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeola Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Foi na minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tem uma prenda Para me fazer a pago E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Pão largo, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer É só a gente pra hoje Churrasco bom chimarrão Tradição gaúcha Uma tradição gaúcha É com baixa, bota e espora É o caldério no seu pingo Campeirando o campo afora Na brisilha do arreio Um laço de cor grosso Um chapéu de avalarca E um lenço no pescoço Uma tradição gaúcha É a querência e a coxilha É o saudoso, fecheirinha E o conjunto, barrofilha Uma tradição gaúcha É o chote e a rancheira É um gaiteiro tocando E a gaúcha tá dançando O badeirão e a badeira Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É a prenda de saia longa Um baile no CTG É o compasso da milonga O lombrilho prateado Um corcho cobrindo a cela O fole de oito Baixos de um chapéu de barbela Uma tradição gaúcha É a dança de passo largo É a cachaça de guampa E a cuia de maca amargo Uma tradição gaúcha É o maior desafio É o duelo empolgante A luta de dois gigantes Do Grenal no Vera Rio Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco de chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão E dá-lo onde o gaita vai Eita 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 Nasci na cidade e me casei na terra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela E eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora E era um chanel hervado de quatro costado O laço é o teu grano e bombaixa espora E eu que tava vendo o caso complicado E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem me rompeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tordilho e saiu o campo afora Eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria, eu fora Segurou a soiteira, veio contra mim E eu disse larga, Mariana, que eu vou embora Ela ficou zangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei mesmo uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ah, moleque E essas Mariana, que você já vai embora Essa Mariana é gaúcha ordinária Essa mulher Mas eu não largo dela pra nada nesse mundo Ai, moleque Essa toca muito no cabarelo em Goiás, essa música Sabia? Ai, moleque Fui lá pro norte e me tido a cantar porra Cheguei lá, me deram um nó, me pediram banerão Mas nem confesso que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado de vender a situação Dei banerão, banerão e o forró Misturei tudo, não sai, não foi banerão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Cheguei no rio com uma mania de bom E me meti cantar porra, de banerão e me pediram forró Quase me enrola que nem massa pra panqueca Mas segurei a peteca e não deixei cair no pão É, moleque A noite inteira chacoalhei a garota E deixei aquela moçada suando paletão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Forróneirão, forró, forró, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Cheguei no sul, cometi a travesseira Me meti cantar porra, de baner e de banerão Mas não deixei a turma nisso ali Mas eu fiz uma mistura misturada e animei o bailão O bumbum pulava e me pedia replay Foi aí que eu completei esse meu forróneirão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Ô, meu Brasil, existe muita diferença Originado pela crença e a linguagem do povão Vale, confesso, não de brasileiro O loco do show e eu e a foxa Se gostam do que é bom Por isso eu digo para esse povão Um amigo pra cá está junto comigo Esse meu forróneirão Forróneirão, forróneirão É mistura de forró, de baner e de banerão Forróneirão, forró, forróneirão É mistura de forró e bandeira e de baião Forroneirão, forró, forró, forroneirão É mistura de forró, de bandeira e de baião Forroneirão, forroneirão É mistura de forró, de bandeira e de baião Segura, gaúcho da fronteira É mistura de forró, de bandeira e de baião Que presente tem os dedos, para tocar violão e gaita Não tem maiores segredos, por mais floreio que faça Entre eles nunca derrelo Para qualquer gesto ou sinal é muito importante o dedo Mas olha o dedo Ei, dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo Qual é o dedo? A utilidade do dedo Sei até que certa gente já tá pensando a maldade Só porque eu falo do dedo e da sua utilidade Mas quem pensa e analisa vai ver que é uma realidade Se a gente tá no escuro, tem qualquer dificuldade Primeiro se leva ao dedo para procurar claridade Mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas que dedo? A utilidade do dedo Tem dedo curtinho e grosso Outros fininho e comprido Tem dedo que nem se mexe E outros dedos tão mentido Comigo está tudo certo Se eu estou com o dedo erguido Meu pai me apontava ao dedo Por um sinal muito sabido Mostrando o rumo certo Que devia ser seguido Mas olha o dedo Que dedo? A utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas que dedo? A utilidade do dedo Tem dedo que prova sopa Dedo que até me dera molho Dedo que buzina carro E algum de planta repolho E o dedo da lavadeira Que passa o dia de molho Vai ver todo o suramolo E o gordo ele mata piolho Mas o que eu quiser É que ele na ponta Na ponta do dedo molho Mas olha o dedo Que dedo? A utilidade do dedo Mas olha o dedo Valeu o dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Que dedo? A utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas que dedo? A utilidade do dedo Muito pouco Perto de toda a amizade Que tu sempre me dedicaste Obrigado, João! Eu recebi uma notícia Que o gaúcho da fronteira Andou tendo um piripaque No fim de uma sexta-feira Que o coração do gaúcho Que é um coração deprimera Numa atitude sem luxo Quase que fez o gaúcho Se enredar nas molhadeiras E eu como sou amigo Dessa joia brasileira Levei um susto bem grande Me bateu uma tremedeira Então eu saí correndo Então eu saí correndo Pela Porto Alegre inteira Procurando um coração Que tivesse condição De consertar a morqueira Uns queriam dar dinheiro Outros fazer oração Mas coração Ninguém dava Sempre a resposta Sempre a resposta era não E se dependesse deles Nós ia ficar na mão E eu aprendi nesse entremeio Que o nosso mundo tá cheio De gente sem coração Pensei em ter dar o meu Que eu sou amigo Que eu sou amigo de fé Mas logo vi que não dava E vou te explicar por que é Eu sendo assim como eu sou Sou igual ao que ele é Sofro da mesma aflição E não tedei meu coração Porque eu já dei Pra uma mulher Pra uma mulher Onha com a rinha com farinha com fumo Música Vivo com terno casamento E eu fui lá pra moção Lá com a rinha com a rinha E o compadre, baricum Nasceu um burin bem vindo O problema era só um, bar não precisa ser vergonha Só um prevenção, seu nome é corpo Nessa cruzada de Aragalho misturada com Chiru Nasceu um gaitruíno pra tocar no Chiru Só pecava um acordeona sem escutar o zum-zum Mas quando ele abria o peito Eu se ouvia E esse gaitreiro que é o palha dos pagos De vacaria e em muito fandango bueno Dancei até vir o dia Tocando e cantando assim Ele é do maladoria De tanto rilo cantar Peguei a mesma mania Tocando e cantando A CIDADE NO BRASIL Águas da mesma vertente, pintos da mesma ninhada Um irmão que a estrada da arte me presenteou Por isso aqui eu estou, com a sorte que mereço Sabendo desde o começo, por conhecer esse artista E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Quem tem o mundo nos olhos, conhece o chão que pisa E tem tudo o que precisa, dentro do peito guardado É um abraço apertado, de saudade me abasteço Sem cometer um tropeço, nível sem especialista E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Um menino da porteira, com coração de papel Vem na sombra do chapéu, um ser de alma gigante E o tempo é que nos garante, que amizade não tem preço Com outro mate agradeço, e afirmo Erguendo a crista, que o Sérgio Reis é o paulista Mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço De bomba, cheia e pala ou rento Pinchado de sentimento, com coração rio-grandense Muito embora alguém pense, que precisa um endereço Pra demonstrar esse apreço, e a alma regionalista E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarte, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarte, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto e survival da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Eixando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chumelha paramos com tudo menos e nos beijar agora Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Vida ao Rio Grande do Sul O denso me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeino da querência O meu Rio Grande tem cantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos paredais Na rua vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade E não quer mais Perço de flores da cunha Que tem mortes de medeiros Terra de jeito no Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Eu quero tanto torrão gaúcho Poder em mordir Me dou o luxo Querência amada do Rio Grande do Sul Planícia e Serra Dos braços que me puxam A linda mulher gaúcha Beleza na minha perna Meu coração é pequeno Porque Deus me mande Porque Deus me fez assim Hoje o grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escolhe O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Nem espor em banco Foi mar a gato Ovo e chimano Querência amada Meu céu, o viadil Esse Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Nem espor em banco Foi mar a gato Ovo e chimano Ovo e chimano Querência amada Meu céu, o viadil Esse Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Nem espor em banco Foi mar a gato Ovo e chimano Ovo e chimano Ovo e chimano Querência amada Meu céu, o viadil Esse Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Obrigado amigos Nós vamos fazer agora pra vocês Balança Brasil Hoje eu quero uma festança Até o raiar do dia Um canto de qualquer marca Pra fazer uma folia Pode ser arrasta-pé Um forró, um vaneirão Qualquer toque que vier Pra alegrar o coração Uma festa regional Com sanfona e viola Porque afinal o pessoal Estão querendo bater cola Um fandango ao luar Num rancho de santa fé Seu gaiteiro diga lá O que a gente diz no pé Balança Brasil Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande e ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande e ao Maranhão Uma moda bem caipira Uma caipa bem gelada Que a gente não vira, vira Vai virando a madrugada Um bailão, um bumba, meu boi Até chote afigurado Pra gente dançar a dois Toda noite apaixonado Vamos cair na gandaia Pode ser samba, lelê Onde tem rabo de saia Daquele castere Venha lá o que vier Que a gente tá de bis Porque afinal esse povo Quer dançar e ser feliz Balança Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande e ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande e ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande e ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Com o som do vaneirão Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Obrigado Obrigado Feliz semana Farropilha Pra todo mundo Beijo no coração De vocês Obrigado 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal